Será que você não entende Não perdo não, meu bem, não perdo não Você me humilhou, você machucou meu coração Não perdo não, meu bem, não perdo não Você me humilhou, você machucou meu coração Será que você não entende E eu só amo você Porque fica me humilhando Machucando pra me ver sofrer Um dia segue atrás do outro Pelas voltas que o mundo dá Pelos rumos que a minha vida Eu te juro que ainda vou te ver chorar Arrependida porque me perdeu Me pedi por Deus pra te perdoar Arrependida porque me perdeu Me pedi por Deus pra te perdoar Não perdo não, meu bem, não perdo não Você me humilhou, você machucou meu coração Não perdo não, meu bem, não perdo não Você me humilhou, você machucou meu coração Não perdo não, meu bem, não perdo não Você me unida, você machucou o meu coração Não me enrola, não, meu bem, não me enrola